Ixi, pegou o brabo Seu amigo Ratal foi o último receptáculo enviado contra nós Aquele covarde incapaz E houve inúmeros antes dele Todos igualmente patéticos e indignos Nada é tão degradante quanto uma doença Lancei uma praga no seu culto Mas de novo, mano? Olha a galera braba Tem um seguidor que fica mais bonzinho quando ele tá doente Mais dois ossos Pra fazer os rituais, né? Preciso de ossos No começo eu pego ossos, mas não conta Só depois de um tempo eu começo a contar Pra onde agora? Pra baixo? Não Fica o verdinho na boa aí Aí, obrigado Fica o verdinho tranquilo, hein? As aranhas Pega umas carnes Já pega umas carnes de aranha aqui Pra dar pros meus seguidores, né, mano? Eu acho que eu vou trocar o martelo Tá bom, filho, tá bom Vou trocar o O martelão Aí Que ele é 0.8 de ataque Muito pouco Tá bom Ah, mãozinha Lavando o banheiro Lavando o banheiro Vou lavar Vou não Vou trocar não Esse poder aqui tá forte demais Tá forte demais Esse poder, mano Nossa Sai fora, mano Mas de novo? De novo? Obrigado, hein? Caraca, bicho Não é o último chefão ainda não, hein? Dois coraçãozinhos só Tô fudido Ai Menos de dois agora Menos de dois agora Ai, mano Ai, mano Vamos dar um fora daqui, meu irmão Você é louco Tá bom Perdi um pouquinho Mas tô vivo Tá bom Tá bom Tá bom Nossa, que é tudo doente Nossa, que é tudo doente Nossa, a vassourinha tá Tá como? É o fio de uma égua ali Não é bem assim Queridão Te salvei pra caralho Tá tranquilo O mamilo aí Vou pegar umas plantinhas aqui É pra fazer o que isso aqui? Florzinho Florzinho Camélias Algodão ali Fazê-la Dois Luplo Tá brabo, mano Quero trampar, não Nossa, minha fé está zero Pera aqui Minha fé está zerada Deixa eu resolver isso, Bion Rituais Comida Ritual do Das comidinhas Bora Você peça a grana aqui Vamos cuidar dos doentes agora Bixi Cadê aqui? Tem um onze só? Puta que pariu Vou falar para o tio descansar na casa dele Destruída para caralho a casa dele Três Mais um aqui Esse aqui está Mais um doente aqui Vai descansar, filho Deixa eu te dar uma benção primeiro Repousar, repousar Deixa eu te dar uma benção Deixa eu te dar uma benção Dá um dinheirinho para você ficar mais feliz Vira três aí Beleza Aí, dá para fazer mais um Vai dormir Cuidando a sfida aqui Três Está todo mundo feliz de novo Só 3 doentes agora Esse aqui está quase 100% Vou pegar as madeirinhas aqui Na verdade ele não está mais doente Todo mundo está ficando bonzinho de novo Coroa Vamos ver Trabalho de adoração Glória da construção Realiza o ritual do seu templo Para que todas as construções e andamentos Sejam finalizadas Não tem necessidade disso Ritual de iluminação Realiza o ritual em seu templo Que aumenta a velocidade de geração do devoto Geração de devoção do seu santuário em 20% da inteligência Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é God Vamos fazer já Ilumination Quem está triste aí Quem está triste vai que está com a mãe na zona Brinks Está limpo Está limpo Deixa eu acabar de Colocar aqui os fertilizantes Encher essa Não encher não Vou colocar aqui Direto Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tem um cara aqui. É, tem um doente só, né? Tá uma cama destruída aqui. Pronto. Faz tempo que não morre ninguém, né? Cadê? Tem um idoso aqui na fita, né? Tem. Daqui a pouco a gente já vai. E tem dois idosos. Não muda a tag do game mais não? O Etero, a gente até muda, né? Mas a gente dá o bait primeiro. Tem que dar o bait, né? Na galera, mano. Senão os cara não vem assistir nóis, né? Como fica o baitzinho. Põe um baitzinho aí, senão a gente não consegue, né? Ah, seguidores... Ah, mas aquele lá foi nessa. Certeza que foi nessa. Eterial falou sim, mas você esqueceu de um pequeno detalhe. Isso dá bem você jogar jogo com outra tag se alguém te denunciar. Vixe, mano. Verdade? Insta-ban? Deixa eu tirar aqui então, né? Editar de transmissão. Como que é? O nome mesmo? Ah, cult. Cult. Pronto. Tá atualizado. Precisa ficar nervoso também, né? Tá ligado, né? Tamo junto, mano. Quem que tá bravo aí? Ah, você. Vou reeducar você. Não vai ficar bonzinho ainda, né? Vai faltar um golinho ainda pra você ficar bonzinho. Pronto? Ficou bom agora, Eterial? Vou fazer o sermão diário aqui, porque o cara tá ficando bravo comigo. Irmãos! Ritual. Ritual. Ritual de... Ascensão já foi. Mortos vivos. Casar. Ah, vamos deixar uma lavagem cerebral pros caras então, né? Vamos lá, galerinha. Ficar todo mundo feliz? Toma um cogumelo do sol aí pra vocês. Todo mundo felizão dois dias, hein? Hummm. Hummm. Felisaços. Tudo que eu relo sai do jogo e trava o PC. Hummm. Hummm. Doutrina. Doutrina. Deixa eu ver a doutrina aqui, senão não sai nunca isso aqui. Ritual de eliminação. Isso mesmo. Dá um dinheiro pra nós aí. Os caras ficam felizão agora. Todo mundo tá felizão. Todo mundo felizão e rezando. Isso aí que nós quer. Oi, meu amor. Ah, bem que eu te falo. Você sabe quando você vai fechar e vai de novo? Continua? Hummm. Espanou? Espanou, exatamente. Então você já sabe, né? Tá doentinho? Vai dormir. Dá uma benção pra você aí. Fica bem suave. Vai dormir, vai. Vamos pescar um peixe? Liberou alguma coisa? Ah, o cara era lá na... Pra jogar uns dados, né? Jogo de azar. Fazer uns jogos de azar. Vamos pescar uns peixes aqui primeiro. Preciso dar um... Preciso dar um... Uma lula pro cara. O pescador. O pescador. Pescando aqui com o marião. Pegando vários peixes. Tem dois grandões ali, hein? Tá ruim. Tá duro. Segura. Tá longe. Puxa. Puxa o danado. Puxa, puxa, puxa. Puxa, aí. Ixi, duas espadas, mano. Ah, briga de espada ali. Puxa. Aí. Fala, Marião. Fala, Otávio. Tudo bem com você, queridão? Como você tá? Pronto pra chegar no culto? Dos calvos? Três peixinhos. Vem, grandão. Quero você. Apareceu outro grandão ali. Aí não vem a lula, mas nunca mais, né? Vou dar pro pescador ali. O pescador quer comer uma lula frita. Nada. E aí, chat. Não vem lula? Estou de... Ah, já joguei já, mano. Mas esse é mais difícil. Esse don't start heavens aí. Don't start heavens aí. Don't heavens go. Don't... Eu sou marujo. Hum, é difícil, mano. Tentei jogar isso aí. Tem um monte de coisinha pra fazer. Ó, o cara entrou em bar da terra, mano. Bega esse peixe. Aí. Não erra lula. Essa aqui, ó. É a lulinha. Peguei um polvo. Esse é difícil, mano. Difícil mesmo. Você... Até você pegar o G e demora. É, mano. Tá ligado? Ô, ferendas. Ferendas sempre bom. Tamo juntão, mano. Dá suas almas aqui pra mim. E tamo junto. Ó lá, ó. Vixi. Os caras ficam cada vez mais brabos. Só os brabos. Yep, yep. Eu vou lá agora no... Vou lá nos cogumelos. Comprar essas cartinhas aqui nos cogumelos. Rolar nos inimigos causa danos a eles. Isso é top, hein? Dano de rolamento. Comprar essa outra aí também. Vai dar como pra todas. Mais 30% dano a noite. Aí sim. Top, top. Vamos ver essa outra aqui. Por ser indie, acho muito bem feito. Também acho, mano. Muito bem feito. Gostar de movimento aumentada. Top. Mais essa. Ao sofrer dano, parece... Aparece um tentáculo que causa dano aos inimigos ao fazer contato. Boa. Pronto. 11 e 10. O Sonzo está felizão, hein? Ó. O Sonzo mal pode esperar para ver o que acontecerá. Divinha o que vai acontecer, Sonzo? Uma chance. A inspiração divina é desbloqueada. Gosto assim. O Sonzo nem está ligado o que vai acontecer com ele. de tanto fazer chá de gogumelos. De tanto fazer chá de gogumelos. De tanto fazer chá de gogumelos. Aí eu ratatouiei. Olha. É difícil, mano. Cordeiro primeiro. Cunque blop. É duas cabeças pensantes, né? Quatro no meio. Ele vai arrancar. Não arrancou meu. Quatro? Cinco no canto, então. Dois. Cinco aqui para dar dobro. Double. Um. Bati o double ali. Seis. Bate seis aqui. Cinco. Arrancou meu double. Filho da mãe. Dois. Arranquei o dois dele aqui. Três. Um. Arranco um dele aqui também. Seis. Arrancou meu seis. Seis. Arrancai o seis dele também. Cinco. Bateu o double ali. Quatro. Bati o double aqui também. Vinte e cinco. Vinte e sete. Arrancou meu seis de novo. Eu preciso de um cinco para arrancar o double dele. Se não, estou morto. Três. Bati o três com o double aqui também. Empatou. Cinco. Arranquei o double dele. Seis. Cinco. Bati double aqui de cinco. Quatro. Arrancou o double do quatro meu. Um. Double de um. Quatro. Double de quatro. Nossa. Combei muito aqui agora. Sessenta e três. Ganhei, blopo. Ganhei, blopo. Ganhei, blopo. A cartinha. Me dá uma cartinha. O que é isso aí? Recebe cinco de fervor sobre dano. Dia sessenta e cinco. Vamos lá ver o que está acontecendo lá. Olha lá. O Heimer não está mais doente. Está todo mundo felizão. Tem alguém com fome? Estão gostando da festa? O chat da Twitch está decidindo seu destino. Meu Deus. O que é esse chat? Vai decidir meu destino. Meu Deus. O que é esse chat? Sorteio para seguidores. Está iniciado o sorteio para alguém ser um seguidor aqui no joguilho. Ninguém vai ser um seguidor nosso aí? Vocês não conseguem participar? Vou cancelar. Vou cancelar, hein? Três. Dois. Um. Cancelei. Vai ser um peixinho. Vai ser um peixilho. Vai cortar madeira. Pera aí. Vamos ver o que tem para fazer aqui, mano. Abrigo compartilhado. Estação de limpeza 2. Abrigo grande. Rituais mais baratos. Chama. Cílio de fertilizantes. Vê um cílio de fertilizantes ali, velho. O que é o próximo? Composteira. Armazém de fertilizantes. Armazém de sementes. Cozinha. Nossa. Dá para fazer uma cozinha. Os caras podem cozinhar para ele mesmo. Ele mesmo vai cozinhar para ele mesmo. Isso aí, fi. aqui. Vinte a prova. Vamos voltar ao cebãozinho. Parece um axolote. O que é um axolote, mano? Ah, o membro ali, né? Pode crer. Fala, filho. Fala comigo. Colete cogumelos medicina. Não. Pode recusar. A fé está travada. Pega a composteira. Vinte. Cinco. Cinco madeirinhas. Cinco madeirinhas. Dois, três, quatro, cinco. Alguém vai lá refinar, por favor? Alguém vai lá refinar, por favor? Alguém vai lá refinar, por favor? Não, preciso fazer um de pedra. Preciso muito fazer um de pedra ali. Um aqui. Ah, não dá pra fazer outro. Ah, não tenho. Dinheiro? Tá maluco, filho, não ter dinheiro? Vinte. Como que eu não vou ter dinheiro? Cheio de dinheiro aqui, ó. Peixinho dourado. Peixinho vermelho. Pronto. Vamos fazer outro. Tem dinheiro agora. Pronto. Falta quantos? Três. Comida. Deixa eu fazer comida pros mano aqui. Ó, refeição top é assim. Peixinho. 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 Viarreia. Cocô instantaneamente. Nossa, tá acabando mesmo as refeições aqui, mano. Prato letal. 100% de chance de encontrar recursos valiosos. Prato letal. Prato letal. Eu vou dar um prato letal pro cara mano. Tudo bem. Tudo bem. Todo mundo comendinho aí, por favor. Tudo bem. Vai ser mais rápido. O outro lá é muito ruimzinho pra fazer isso, mano Salamandra Marinha, pode crer Ih, morreu, velho Aí todo mundo vai lá chorar agora Deixa eu embalsamar ele aqui Já vou arrancar ele daqui, já pra vocês não ficarem chorando Vou colocar ele na cripta aqui já, ó Por isso que eu não posso deixar os caras ficarem muito velhinhos Senão eles morrem Nossa, é chato, hein, mano Ó, refina lá pra mim, por favor, vem Sapinha é muito chato Não me julgue, mas sempre quis comer uma refeição feita de cocô Você vai morrer, o pastel de feira Cadê? Tigela de cocô Não tem nem como errar uma tigela de cocô Vai lá comer lá Aí, vomita agora, né Não, cagou só Ficou doente, né É, quero comer bosta Não vai ficar aí com essa cara de bosta Mais um, vai Vou fazer a composteira aqui A bosteira Pczinho da Xuxa hoje Tá tancando o joguinho, né, mano Também não é tanto Tão pesado assim, né Vou dar aqui um coffee duty Na hora Insta trava Ainda bem, Etero Você é o cara, bicho Você é o bichão doido Ciro de fertilizantes Do lado do ciro de sementes Ainda bem que tem Etero comigo Mas ninguém vai me denunciar, né, mano Todo mundo gosta de mim Aí tem cinco me denunciando nesse exato momento Inclusive o Etero Vou denunciar Ai, cês são foda, bicho Olha o zumbi aí Vai dormir, ô Deixa eu que eu construo aqui O silo de merda Típicas últimas palavras Ainda bem que não tem ninguém Ainda bem que não tem ninguém pra fazer tal coisa Cinco segundos depois Ai, cheio de merda aqui Cheio Cheio Ai, agora ele vai Vamos colocar merda nas comidas lá Sozinho A cripta só tem um carinha aqui Cabe cinco Cinco peãozinhos ali na cripta Dois de man... Ó o outro Vai dormir não, é? É doido, é maluco Ó o Axolotli Quem que é você? O Etero falou Eu jamais iria fazer isso, você sabe Mas assim a gente não conhece Todo mundo que tá assistindo Talvez alguém faça É verdade, mano Tô ligado Cê é o cara o... Atingiu a velha Ó, vamos matar alguém aqui Aliás, vamos exaltar alguém aqui Vamos lá Começaram a brigar Meu Deus Quem que tá brigando agora? Cadê? Aí Sai Seus maluquetes O Chapt está decidindo seu destino Ninguém decide nada no jogo, né, mano? Vocês conseguem decidir alguma coisa aí no chat? Poder do Devoto 2 Armas necromânticas Maldição de Tundra Vamos exaltar um velhinho aqui, vem Esquimurra Esse aqui Que tá mais tempo Ó, 100% de devoção É o cê mesmo, mano Tá muito devoto pra nós Já vamos liberar outra aqui já, né? Armas zelosas Armas zelosas Carão Com fervor coletado Aumenta a sua barra de inspiração divina Eu vou Vou abrir isso aqui Porque daí fica tudo no mesmo patamar ali Se horrorizou As recargas As recargas de atual foram iniciadas pelo chat Boa Fala, fim Fala, Axalote Eu acho bom Daqui a pouco eu faço, tá? 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 Só liberar o O poder de Todos os cocôs Não tá aí A broba A broba aí Que é isso, né? Ainda falta um golinho ainda Falta 100 101 101 101 Comprar mais um seguidor aqui Que não seja idoso Beleza Um CN12 já tá ótimo, mano E vão comprar um pouco de um pouquinho Umas Umas fitas aqui de É que eu vou colocar para fazer lã Mas não tem nada que pede lã para a gente ainda, né? Aqui, o lã, tem que ter três novelos, um faz novelo de lã. Aqui, o lã, tem que ter três novelos. Vou arrumar a cama pra ele. Fazer comida de mato pros caras aqui, mano. 25% de chance de causar uma doença. Menos cinco de fé. Causar uma doença? Não, ninguém vai ficar doente, não. Tá doente, eu curo depois. Atenção, pessoal. A comida está na mesa. Pronto. Todo mundo comido. Nossa, ficou gravemente ferido. Nossa, todo mundo vai morrer agora. Só porque eu falei que ninguém ia ficar doente. Todo mundo ficou só. Eu não tenho, não tenho flor. Vai repousar, mano. Com a benção. Vai repousar. Nossa, você tá bonzinho. Vai repousar. Tem alguém doente? Deixa eu ver se não tem cocô raro aqui. Aqui, ó. Tem cocô raro aqui, ó. Fertilizante devoto. Esses cocô raro só ficam fora do lugar. Ai, tá chovendo. Deixa eu ver se choveu ainda, não. Cocô raro. Cocô. Vai dormir, fi. Tá enchendo o saco aí. Você também. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Ancorda. Eu jamais... É. Tô ligado. Obrigado. Mais dor de madeira. Ele cura? Olha o cê da puta. Ele cura outro. Vou curar os inimigos aqui, tá maluco? Dá não, fi. Senão eu vou ficar até amanhã aqui. Na Danger. Na Dangerous. Um carrinho na pista agora. Hot Wheels. Tem um Hot Wheels aqui agora. Pra baixo, pra frente, né? Bicho. Boladão agora, hein? Ai, ai, mano. Ah, tem uns bagulho de chegar perto ali. Ai. Ai. Ai, ai! Caraca, que trampo, mano! Os inimigos tão ficando boladão, hein! Eu vou pra um lado ali primeiro Ah, eu tenho a sequência, esqueci desse negócio Vou usar a sequência Agora é o 2 Esqueci das sequências Minhas sequências Minhas sequências A galera já não tá mais doente, top O que que faz isso aqui mesmo? Jogador Recupera o fervor instantaneamente Velocidade e recarga rápido Ou, entendi Dá pra usar várias vezes então Com o poderzinho aqui da... ... 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 dá pra colocar o vasinho plantar o vasinho diminui o tamanho não quero não é só coletar o eu vou matar todo mundo, tá ligado? tá tudo morto já mesmo falou, dá um fora aqui meu irmão coletei tudo que tinha que coletar e basei dei fuga da Lula não, pera não, pera ai, esse bicho é chato hein ai, ai ah, filho da mãe virou mártir perdi duas, quatro ovos e duas sementes tá bom tá ai, vai vomitando vou pôr na cripta lá nossa ai, que arrebento composteira composteira, não abrigo grande não, não preciso de um abrigo tão grande não decoração de ossos estação da fazenda fazenda 2 é, próximo passo é o cozinheiro tal, tem de colete devoção 2 armazém de fertilizantes armazém de sementes cozinheiro, né mano não preciso cozinhar aqui não e toaia mais barata pacote de chama do santuário isso aqui deve ser importante aqui tem um monte tá doente tá doente, filho nossa vou fazer dois negócios de madeira aqui madeires mais um aqui bora trabalhar lá rapaz deixa eu ver se dá pra cuidar de alguém aqui não dá não tenho deixa eu ver se eu colho flores aqui lucro o que eu faço com esse lucro, hein mano alguém sabe, chat? dá uma 4 3 barras de ouro ah, foi daquele cocô dourado lá o cocô dourado o cocô dourado eu colhei tudo vamos ver o que precisa pra fazer o já tá tudo pronto já, né colhei aqui, peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui peguei aqui ah, deixa eu cuidar do doente o Zé doentinho vem cá, filho pronto tem ninguém preso ah, quanto que custa pra fazer a fazenda 2 ferrez de madeira tem zero tá tudo vomitando põe aqui os cocôzinhos põe aqui os cocôzinhos semente de uva cheio não, ainda não tem mais espaço pra mais uma os cocôzinhos tá cheio ah, as madeirinhas, né mano embaça de demais essas madeirinhas vou fazer com a uva com a uva e aí tem mais espaço pra fazer a fazenda Ah, não é pra fazer isso Tá quase acabando O cancerinha tomar no meu Ai Tão cansadinho ainda Tem o Zé cansado ali ainda Ah, não tem o osso Não tem o osso Ah, não tem o osso Olha o que é um cocô aqui no fundo Olha o tamanho desse cocô Que é o big do cocô, mano Nossa, fez uma madeira só Tem o que é um cocô ali pra pegar também Ih, morreram aqui? Morreram do nada ali, mano? Não tem o que é um cocô aqui no fundo Não tem o que é um cocô aqui no fundo Não tem o que é um cocô aqui no fundo E dez madeirinha Não sei como vai dar tempo de fazer até meio dia Cinco minutinhos Sete Seis Cinco Meio dia pra fazer Cinco madeirinha Quatro Vou coletar aqui Seis Seis Um Acho que a gente tá trabalhando aqui, né? Tudo bem Gosto assim Trabalhando Comida Três Dois Aí vai dormir Não vai fazer a última Vai tomar a banha, bicho Um Olha lá Foi dormir Acredito Vamos fazer uma Um banquete Vamos fazer um banquete Diz Ok Vamos fazer o vídeo Um Vamos fazer um banquete Já Vamos сделать Vamos fazer um banquete 72 75 Já vai fazer o banquete Ah, tumba Ah A pior arma possível também eu peguei, viu, mano Um tela para Ah Música É Música 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 Obrigado. 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 Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Amanhã tem mais. Às oito e meia da manhã sendo de volta, beleza?